Hoje às 14h, Carla Zambelli vai prestar depoimento da Polícia Federal em São Paulo, mas já se espera que ela fique calada ou que fale muito pouco. Já do lado do Jair Messias Bolsonaro, ele admitiu tanto aos advogados do PL quanto às pessoas próximas que realmente conversou com o Walter Delgatti e mudou um pouco ali a versão que ele tinha dado publicamente. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui porque o próprio corpo de defesa do Bolsonaro está muito preocupado com tudo que aconteceu na última semana envolvendo o Walter Delgatti, as pedras preciosas, a tentativa de venda do Mauro Cid, do Rolex que o Estado Brasileiro recebeu de presente ali da Arábia Saudita e o Bolsonaro tentou roubar supostamente do Estado Brasileiro. E vamos falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje, às 14 horas, a deputada federal Carla Zambelli vai prestar depoimento à Polícia Federal em São Paulo, ainda sobre aquela história envolvendo o hacker Walter Delgatti, que ela teria utilizado ali dinheiro público para poder pagar ele, para invadir sites públicos, entre eles o site do CNJ, e tentar também ali produzir provas contra membros de supremas cortes do nosso país, como é o caso do próprio STF, e tentar burlar ali em tese ao site do TSE. E o próprio Walter Delgatti também já disse que o Bolsonaro teria conversado com ele, perguntaram se seria possível ali ele invadir a urna eletrônica, que o Valdemar Costa Neto também teria conversado com ele sobre isso. O Valdemar chegou, inclusive, a falar sobre esse tema quando ele foi entrevistado algumas semanas atrás na Globo News, e o Bolsonaro estava meio que negando, dizendo que nunca teve esse tipo de conversa com o Walter Delgatti e tudo mais, porém ele mesmo já está mudando agora a versão. Vamos trazer aqui o primeiro material publicado no G1, assinado aqui pela redação do G1, onde traz as informações que hoje, às 14h, vai ter o depoimento da Carla Zambelli, lá na Polícia Federal em São Paulo, a investigação apura ali, inclusive, a inserção do Alvará de soltura de alguns indivíduos, e o pedido, inclusive, de prisão falso do ministro Alessandro de Moraes, além também do pagamento de cerca de R$ 13 mil, feito pelo Walter Delgatti, que a Polícia Federal suspeita que seja ali, através de um esquema que eu já venho denunciando, inclusive, aqui há muito tempo no canal, de uma possível rachadinha envolvendo o gabinete da Carla Zambelli e empresas que trabalham ali na suposta divulgação da atividade parlamentar. A gente está nesse rastro desde maio, mas começou a divulgar isso massivamente aqui no canal, inclusive, a partir de junho, não só envolvendo a Carla Zambelli, mas envolvendo também outros parlamentares ligados ao bolsonarismo, onde várias empresas são contratadas para exercer, em tese, o mesmo serviço, e no caso da Carla Zambelli, por exemplo, o serviço não era exercido, assim como de outras empresas também que a gente consultou aqui, em relação a outros parlamentares, também não são exercidos. São sites que foram criados, por exemplo, no início desse ano, para trabalhar com notícias e informações, só que não fazem atualizações, ou empresas que são contratadas para atualizar sites de parlamentares e não as atualiza para criar sites para os parlamentares. não criam sites para registrar domínios de sites de alguns parlamentares e não registram esses domínios, mas a situação da Carla Zambelli está um tanto quanto complicada, porque tem muita materialidade ligando ela ao hacker Walter Delgatti e a esse crime supostamente cometido ali, a mando da Carla Zambelli. E segundo a matéria aqui, só para a gente ler um trecho aqui bem importante, diz o seguinte, Carla Zambelli deve depor nesta segunda-feira a Polícia Federal por suspeita de contratar hacker para invadir sites da Polícia Federal. Depoimento está marcado para 14 horas da sede da Polícia Federal em São Paulo e investigação a por exceção de alvará de soltura e de mandatos de prisão falsos nesse sistema do judiciário. PF informou que hacker recebeu R$ 13 mil de assessores da deputada que nega irregularidades. E quem leu claramente ali, por exemplo, o contrato da empresa Hernani ali, né, que trabalha com divulgação ou produção de vídeo e pós-produção, que pertence à Mônica, que é esposa de um assessor da Carla Zambelli, que prestava serviço para ela desde 2021, além de outras empresas. E tem uma coisa que ninguém está citando também, que é o hacker Chiclete, que também teria sido supostamente ligado ao Walter Delgatti, informação que quase ninguém está citando aqui, ok? Esse hacker aqui, que é o Chiclete, que é o hacker que pouquíssima gente sabe ou que citou, né? Apenas aqui o portal da Metrópole citou esse hacker aqui na coluna, na mira, por Mirelle Pinheiro e Carlos Coroni. Inclusive cita aqui que ele seria de Águas Claras, local inclusive que está registrada a empresa de Hernani junto com a Mônica ali, apesar da empresa ser dele, mas os dois em tese que negociariam. E aqui o resto do material traz o seguinte, a deputada federal Carla Zambelli, que vai depois, como a gente já sabe, às 14 horas, vai ser acompanhada ali, orientada pelo advogado Daniel Bialski, que contou ali ao blog da jornalista Daniela Lima, da Globo News, que os autos do inquérito, se não chegasse às mãos da Carla Zambelli até sexta-feira, dia 4, ele iria orientar a deputada a ficar em silêncio. Se a defesa não tiver visto no caso, chegaremos lá e avisarei que, por minha orientação, ainda que ela queira prestar as informações, ela não vai falar. Pedirei a remarcação doitiva até a liberação dos dados, diz Bialski. Nesse caso, para mim, está muito claro que, independente do que a Carla Zambelli tente dizer, a materialidade é muito grande para ela tentar negar, porque, apesar de todo mundo alegar ali a inocência, porque todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, existe documentos ligando ali essas relações, e o próprio assessor da Zambelli, o Jean, confirmou que fez o Pix da conta dele para a conta do Walter Delgatti. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que Delgatti recebeu pelo menos R$13.500 de assessores à deputada Carla Zambelli e negou, segundo a Zambelli ali, negou que tinha cometido irregularidade e afirmou que os pagamentos são referentes a serviços que ela contratou para o seu site. O problema, como eu já mostrei aqui, por exemplo, para vocês também, relacionados aqui ao site da Carla Zambelli, é que quando você entra aqui no site da Carla Zambelli, que é carlasambelli.com, por exemplo, só para mostrar para vocês aqui, o site dela, a última atualização que o site dela teve foi em agosto de 2022. Então, como é que ela continua contratando serviços aqui em 2022, 2023, para atualizar o site e o site não é atualizado. Inclusive, tem algumas empresas desse ano que ela contratou para fazer banners e o último ban aqui que foi atualizado dela foi em 2021. Então, o próprio site dela aqui é a prova da fraude que a Carla Zambelli está envolvida. Só que no caso do Bolsonaro, que inclusive é o material que traz aqui a coluna do Lauro Jardim, a situação também é complicada, porque a própria defesa do Bolsonaro diz ali que talvez essa seja a pior semana, a semana que passou, para o Bolsonaro desde a semana que ele perdeu a eleição. Por quê? Além de tudo que já vinha envolvendo as polêmicas ali com o Bolsonaro, teve a questão, por exemplo, do Pix, dos Pix, 17,2 milhões de Pix, depois veio ali a questão da Zambelli e do próprio Walter Delgatti, a questão das pedras preciosas, a questão da venda do relógio ali do Rolex pelo Mauro Cid, e segundo o material trazido aqui na coluna da Daniela Lima, o Bolsonaro admitiu aos aliados dele que realmente perguntou ao Walter Delgatti se seria possível invadir a urna eletrônica. Então, por qual motivo ele estaria perguntando isso ao Walter Delgatti se ele estava negando isso anteriormente e o próprio Valdemar Costa Neto ficou meio lá, meio cá. A Aliados Bolsonaro admite e pergunta hackers sobre urnas. Participaram da conversa segundo pessoas que estão ao lado do ex-presidente, além de Zambelli e do hacker, o coronel Câmara, um assessor do ex-presidente e o onipresente tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro admitem que sim, ele esteve com o hacker Walter Delgatti Neto, a pedido da deputada federal Carla Zambelli durante as eleições de 2022. A VG já tinha, inclusive, revelado até imagens também desse encontro, de que o Walter Delgatti foi no Palácio da Alvorada. Segundo a versão que tinha sido dada pelo ex-presidente, a pessoas próximas, a conversa teve testemunha e durou no máximo 20 minutos. Participaram da conversa segundo essas pessoas que estão ao lado do Bolsonaro, além de Zambelli, o hacker, o coronel Câmara, um assessor do ex-presidente e o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro naquela altura. Ainda de acordo com a versão dada da Aliados, o hacker foi apresentado como especialista pela deputada Carla Zambelli. E na linha, perguntar não ofende, o Bolsonaro teria indagado se as urnas são o mesmo 100% seguras. As fontes bolsonaristas sustentam que a interpretação dele e Delgatti, de Delgatti, perdão, e Bolsonaro parou por aí e que em nenhum momento o então-presidente teria feito qualquer outra demanda ao hacker. Ou seja, ele teria perguntado ao Walter Delgatti se realmente as urnas seriam seguras e a partir dali ele teria parado de falar mais quando o Walter Delgatti teria respondido para ele que sim, que as urnas eram 100% seguras. E aí segue aqui, né? Cadê? Ou então o presidente não teria feito qualquer demanda ao hacker ou a Zambelli e que a deputada teria por iniciativa própria levado o homem de lá até o Ministério da Defesa. A equipe que auxilia Bolsonaro aguardará falar do hacker e a CPMI dos atos antidemocráticos para definir como vai se manifestar formalmente sobre o assunto. Para mim, independente do tempo que ele vai se manifestar, quando ele vai dar a opinião dele, quando ele vai ser entrevistado ou não, quando ele vai falar com a ajuda de advogados ou não, eu acho que a situação dele já está muito mais do que complexa. Tem muita gente, inclusive, que tem comentado nos meus vídeos ultimamente que, ah, vocês estão enchendo linguiça, dizendo que o Bolsonaro vai ser preso, vai ser preso, vai ser preso. Eu preciso lembrar vocês de uma coisa, né? Vocês precisam lembrar que a lei precisa ser cumprida e que não dá para estalar o dedo e mandar alguém para a cadeia. Então, a materialidade para se pedir a prisão preventiva dele já tem. Só que eu não sou agente da Polícia Federal, eu não sou delegado da Polícia Federal, eu não sou membro do Ministério da Justiça, eu não sou membro do Ministério Público, eu não sou membro do Tribunal, do STF, do TSE. Não sou eu que sou membro dessas cortes. O meu trabalho como historiador e cientista político é falar para vocês, isso aqui é uma conduta que tem legislação que diz que é crime. Se essa lei for aplicada, ele vai ser preso. É simples assim. Agora, quanto mais vocês ficam nesse pensamento de que não vai ser preso, não vai ser preso, não vai ser preso, o que vai acabar acontecendo é o que acontece muito no universo da política. Acordos de bastidores para criar a tal calma e tranquilidade, a passividade política que o país precisa, que muita gente está gritando por aí, desde que o Bolsonaro perdeu a eleição e vai ficar por isso mesmo. O que a gente tem de voltar a lembrar aqui é que não se deve ter anistia com quem cometeu o crime. A gente não está pedindo para que a lei seja descumprida. Ao contrário, a gente está pedindo para que a lei seja cumprida. E sim, às vezes demora. Vocês precisam lembrar que o caso do Lula e que o caso de várias pessoas que foram presas durante a Operação Lava Jato foram exceções à lei. Por isso, inclusive, que vários desses casos estão sendo anulados. porque um procurador do Ministério Público estava em colúio com o magistrado para condenar quem eles queriam condenar e acelerar o processo de quem eles queriam acelerar. A justiça, na via normal, não pode e nem deve ser assim. Então, eu sei que muita gente fica frustrada porque queria que o Bolsonaro fosse preso no outro dia, mas a gente avisou, por exemplo, que ele seria tornado ineligível no primeiro semestre. Ele foi tornado ineligível no primeiro semestre e ele vai ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. agora os princípios legais precisam ser cumpridos até mesmo para um crápula como o senhor Jair Bolsonaro. Comenta aqui o que você acha que a Zambelli vai dizer hoje. Compartilha esse vídeo se você puder. Se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Marca seus amigos que ainda seguem o Bolsonaro mesmo sabendo de tudo isso que sabe. Siga o nosso canal de cortes porque hoje vai sair lá também atualizações do canal de cortes. Cortes do historiador. Chegamos lá, mil inscritos. Agora a nossa próxima meta é bater 4 mil horas para poder monetizar o canal. E se você puder colaborar com a gente eu já disse para vocês como é que faz. Se inscreva no canal, deixa like, compartilha o vídeo. Manda um pix para a gente aqui se você puder colaborar financeiramente também. Porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo.